Olá, famílias, crianças, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Estou aqui para mais uma atividade. Então, a Prataísa vem apresentar para vocês uma possibilidade de estar trabalhando, então, as letras, de estar descobrindo novas possibilidades com materiais diferentes, como eu falei, o lúdico para criança. Toda essa capacidade deles de imaginar e deve ser estimulada, pois assim o aprendizado fica mais divertido, fica mais interessante. E essa atividade de hoje, dentro do campo de experiência, traços, sons, cores e formas. Vamos trabalhar aí a letrinha do nome ou também podemos trabalhar outras figuras, tá? Então, vai ser aí a letra mágica. O que vocês vão precisar para essa atividade? De um borrifador de água, certo? O borrifador. E de pedacinhos de papéis, eu peguei aqui pedaços de papel higiênico. Fui lá no rolo de papel, tirei os pedaços, tá? Pode ser feito com papel toalha também, que dá certo, tá? Eu peguei o papel higiênico, porque ele é mais fininho e a mágica acontece mais rápido. E certeza, criança, que vocês vão adorar essa mágica que eu vou fazer. E vocês podem fazer aí em casa, tá? Então, mamãe, papai, prepare esse momento aí. Pronto, não tem o esborrifador. Se vocês tiverem uma outra coisa que vocês consigam esborrifar, às vezes tem um vidrinho lá de algum perfume que acabou, alguma coisa assim, que dê para esborrifar no papel, vocês utilizam, tá? Eu tenho o borrifador aqui na minha casa, então, por isso eu estou aqui trazendo para vocês. Mas, às vezes, vocês têm uma outra técnica aí, né? Mas o importante aqui nessa atividade, então, é trabalhar essa curiosidade do que vai acontecer, essa textura, essa percepção visual da criança, de encontrar, né, as letrinhas aqui. Aí, o que vocês vão fazer? Na parede aí em casa, escolhe lá a parede do quintal, para não fazer meleca dentro de casa, não vai fazer. Mas, se você não quer, tem medo, vai molhar tudo aqui, faz lá fora, vai lá no muro, na parede do lado de fora da casa e faz essa atividade. Vai pegar pedacinhos de papel assim, então, vai escrever a letra e vai dobrar, tá? Olha lá, ó, a letrinha e vai dobrar. Pronto, vou fazer com figuras. Ok, legal também, você pode trabalhar outras coisas aí. Ai, vamos, vamos onde encontrar o cachorrinho? Se você não puder desenhar, pode colar uma figura de cachorrinho atrás da folha de papel, pode colocar as formas geométricas, os números, gente, tem muita possibilidade. Por quê? O interessante aqui para a criança é descobrir aonde está a figura, a letra, o número, as formas geométricas, como eu falei, aí vai de vocês, o que vocês vão querer colocar para essa criança. Mas, é a técnica aqui que vai ser usada, que é o legal, que é o interessante para a criança, de manipular um instrumento diferente, que é o borrifador, né? De fazer alguma coisa diferente, né? Isso aqui trabalha também a coordenação motora fina, a curiosidade, o explorar esses materiais, essas possibilidades, tá? Tenho certeza que vai ser bem divertido, a criança vai adorar. Não é mesmo, crianças? Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E agora, vamos lá ajudar para o Taísa? Eu tenho aqui a minha letra, a letra T. Isso é do meu nome, Taísa, que também pode ser do tamanduá, do tatu, da telha, da tia, tudo com a letrinha T. E a minha letra está escondida em algum desses papeizinhos aqui. Onde será que está a minha letra? Será que está aqui? Será que está aqui nessa no meio? Ou será que está aqui? Vamos descobrir, que é para o Taísa? Então, vamos lá. Vamos ver se é um encontro. Que letra é essa daqui? Vocês conseguem visualizar aí? É a letra A. Não é a minha letrinha. Vamos ver esse aqui? Que letra é essa? Letra E, do elefante. Não é a minha letrinha. Agora, vamos ver essa última? Só pode estar aqui. Olha lá! É a letra T, de Taísa. E o seu nome? Que letrinha que é mesmo? Vamos descobrir aí? Faça em casa, com a mamãe, com o papai. Vai lá no quintal, molha aí, procurando a letra. Pode procurar um número, pode procurar uma figura. Vai ser bem legal, bem divertido de fazer. Tá? Mamãe, papai, adulto que está aí com essa criança. Vamos explorar essas possibilidades. Utilizar materiais e instrumentos diferentes para que a criança aprenda de uma maneira lúdica, diferente, interessante, cheia aí de curiosidade, incentivando aí para que ela explore, procure, né? Isso é muito importante e faz parte do aprendizado das crianças pequenas, né? É nessa idade que a gente tem que explorar tudo isso, para que lá na frente, na aula da alfabetização, essa criança já esteja bem preparada, bem desenvolvida, essas habilidades, tá certo? Esse é o nosso papel aqui enquanto professores. E vocês, por favor, façam essas atividades, realizem, estimulem seus filhos enquanto eles não voltam para a escola. Combinado? Conto com vocês. Até uma próxima!